A lagoa Raul é parte da minha história Essa lagoa, essa canoa, essa lagoa, essa canoa Eu vou falar improvisando, eu tenho 43 anos De pescar nesta lagoa Comecei a pescar com 11, hoje tem 63 Levava peixe bonito pra entrega pro preguês A lagoa agora pra ser recuperada Precisamos de um homem forte Pra recuperar pra mim e pra vocês Esse homem tem nenhuma palavra E antes de começar já está fazendo Melhorando a lagoa É isso que eu tô querendo Cantando de improviso Eu amo essa lagoa Tem um cara que ama igual a mim Que é o prefeito Aluís Oi beleza E aí E aí E aí E aí Obrigado.